Com muito amor e carinho o pai cria seu filhinho no caminho do Senhor E a maior felicidade é ver ele na verdade louvando o seu Criador Mas o tempo vai passando e o filho vai crescendo e endurece o coração Eu quero narrar aqui o que sofreu o rei Davi Com seu filho Abissalão O ungido de Deus não tinha percebido Que seu filho querido lhe armou traição Mas o Deus de Davi não deixou passar nada Seguiu firme as pisadas do jovem Abissalão Lá nas portas da cidade todo cheio de maldade O jovem se colocava Com palavras tão macias ele então seduzia Todos que ali passavam Os seus negócios são retos mas não tens um homem certo Perante o Deus do céu Quem me der eu ser juiz Para fazer bem mais feliz Os filhos de Israel E assim desse jeito Abissalão agia Pois ele seduzia O velho e o novo Com palavras fingidas Ali sempre falando Ele ia furtando O coração do povo Enquanto Davi chorava Abissalão preparava Um exército pra vencer Mas eu não achei escrito Que o glorioso Deus bendito Ungiu alguém pra perder Nos campos de Efraim O Senhor estava ali Bem na beira do caminho E Abissalão não sabia Que o Deus que seu pai servia Nunca lhe deixou sozinho O Mulu vai passando E Abissalão ficou Pois a mão do Senhor Segurou o valente Todo filho rebelde Que é o pai Que o pai arma a traição Vai terminar as mãos Do Deus subimpotente Entre a terra e o céu Perante o Deus de Israel Ele ficou pendurado Meu Deus eu não quero crer Que o Senhor já possa ver Muitos filhos desse estado Quem honrar seus pais na terra Quem honrar seus pais na terra Vai vencer todas as guerras E ter vida com abundância E morrer sem esperança Seja o filho do servo Seja o filho do rei Se não guardar a lei Vai morrer como um rei Vai morrer como um rei Seja o filho do rei Seja o filho do servo Se a palavra observa Vai ter lugar no servo Seja o filho do 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 servo